Abusada, mente, abusada Mas só que a profissão das mina é... Abusada, mente, ela vem batendo Como ela vem queimando Ela vem queimando Vem me batendo Ela vem clicar no cu, ela vem queimando E a partir desse momento, tá cair em um buru E a partir desse momento, tá cair em um buru E a partir desse momento, tá cair em um buru E a partir desse momento, tá cair em um buru E a partir desse momento, tá cair em um buru E a partir desse momento, tá cair em um buru E a partir desse momento, tá cair em um buru Abusada, mente Abusada, mente E a partir desse momento, tá cair em um buru